E outro assunto que a gente tem que ficar muito de olho é o perdão que o Congresso Nacional aprovou para as igrejas. As igrejas, muitas igrejas têm dívidas milionárias, milionárias as igrejas, dívidas fiscais, dívidas fiscais. Porque é o seguinte, gente, as igrejas, elas têm uma isenção de imposto, popularmente falando é isso, por exemplo, igreja não paga IPTU, igreja não paga ICMS, não paga imposto de renda, são imunes a esses tributos, a esses impostos. Não pagam. Mas as contribuições previdenciárias, ou seja, o que as igrejas gastam com seus funcionários, exatamente, e as contribuições sociais, que também são ligadas aos seus funcionários, etc. E tal, essas, as igrejas não são isentas. Elas têm que pagar. Só que não pagaram. Nem esses tributos, muitas das igrejas, né? Claro, nós estamos falando aí de dezenas de igrejas católicas, evangélicas, etc. E tal, e tal. E o total de dívidas e multas, porque a pessoa tinha uma dívida, não pagava, ela ia sendo multada, a igreja, no caso, né? Pode chegar a um bilhão de reais, a quase um bilhão de reais. É muito dinheiro. E no Congresso Nacional, com a bancada evangélica bombando, o que que aconteceu? Teve um projeto de lei do Davi Soares. Sabe quem é o Davi Soares? É o filho desse senhor aí, ó. Esse que tá com terno claro. Quem reconhece ele da televisão? É o tal do R. R. Soares, que tem a igreja, né? Como é que chama a igreja dele? Igreja Internacional da Graça de Deus. Só a igreja dele deve, aos cofres públicos, públicos, 37,8 milhões de reais. E aí, nesse país que agora resolveu misturar religião com política, o que que acontece? O filho do pastor é o quê? Do bispo, né? É político, é deputado federal. O senhor Davi Soares. O que que ele fez? Um projeto de lei pra isentar as igrejas, pra perdoar essas dívidas das igrejas que chegam a um bilhão de reais. E o Congresso fez o quê? Já que... Quantos são? A bancada evangélica? Mais de 100? Menos de 200? Por aí? O que que eles fizeram? Aprovaram. Aprovaram o perdão da dívida. Só que agora, essa batata quente tá na mão de quem? Do presidente Jair Bolsonaro. Ele pode sancionar e dizer, ok, vamos perdoar a dívida das igrejas, ou ele pode dizer, não, não dá. Sabe por que não dá? Porque nós estamos num momento em que a gente tá fazendo reforma tributária, reforma da previdência, reforma fiscal, reforma administrativa, pra quê? Pra economizar dinheiro. Porque nós, governo federal, precisamos de dinheiro. A gente tá dando aí auxílio emergencial pra todo mundo. A dívida pública é estratosférica já. Ou seja, nós não temos mais condições de ficar dando dinheiro pra igreja. De dívida, de contribuição previdenciária e social, que deveria ter sido paga. Mas não foram. Só que, quem são os aliados do presidente? A bancada evangélica. Quem ajudou Bolsonaro a chegar lá? A bancada evangélica. Quem vai ajudar Bolsonaro a aprovar as leis, os projetos, os planos que ele quiser? A bancada evangélica. Será, então, que o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar ou vai vetar esse perdão? Boa questão, né, minha gente? Boa questão.